Hora da notícia! Fique por dentro das últimas novidades sobre Jan Yaman e Demet Özdemir. Mas antes de ficar por dentro das últimas notícias, eu só peço para você, e é muito rápido, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações logo que chegar vídeo novo aqui no canal. E agora não vamos perder mais tempo e vamos começar falando sobre a diva turca Demet Özdemir. Deu aquela atualizada em seu Instagram, começando aqui com fotos em seu feed. Ela marcou ali memórias, lembranças de Atenas e compartilhou com seus seguidores essa foto. E escreveu assim, uma flor muda o dia. Colocou ali um emoji de uma flor vermelha. Arroba Estelas Plantas, marcou Demet Özdemir e agradeceu, escrevendo, obrigada por trazer alegria à nossa loja. E Demet Özdemir, em seus stories, compartilhou mais uma memória e marcou um amigo que está de aniversário, escrevendo assim, Feliz aniversário para você, meu amorzinho, coração vermelho, amo-te tanto. E agora vamos falar sobre o ator turco Dhan Yaman. Trago para vocês novos vídeos do ator que está em Palermo em processo de gravação para a série Viola Comemari. Dá uma olhada nos últimos vídeos do ator turco que são atuais para você ficar por dentro das últimas movimentações do ator. Vamos conferir. E agora um vídeo especial da revista Palermo Today. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espero que tenham gostado Agradeço de coração A presença de cada um De vocês aqui no canal Deixo aquele meu beijo grande E a gente se vê Em breve Novas notícias e novidades Fui!